No Brasil, colônia, éramos jovens colonizadores, jovens jesuítas, jovens escravos, jovens índios, que estranhavam o novo vindo do horizonte. As águas, as estrelas, o céu, o ouro e suas riquezas, e as matas. Ditavam as suas próprias regras, as fronteiras pareciam não ter fim. E as doenças eram um rio sem fim. Tínhamos um sonho que era a independência desta colônia. Com cavalos e soldados, Dom Pedro I gritou. Independência Com morte Amém. 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 Amém.